Rema revela que não precisa de mulheres e não gosta de sexo. Econ revela que tem orgulho de ser africano. Jerilson Israel aconselha as mulheres a mimarem seus parceiros. Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. O dono do hit de sucesso internacional Calm Down, Rema, detalhou que apesar da sua riqueza e fama, não precisa de mulheres e não gosta de fazer sexo. Em sua abordagem, Rema profere o seguinte. Eu não corro nas saias de mulheres. Eu não gosto muito de fazer sexo com uma mulher. Eu não preciso disso. Eu só quero fazer música. Não sou aquele monstro que só quer enlouquecer porque tenho dinheiro. Ou o que quer que seja. Concluiu Rema. O cantor africano de vários hits de sucesso internacional Econ revelou recentemente em uma entrevista que as pessoas deveriam ter orgulho de serem africanos pois é uma benção. Em sua abordagem, Econ deixou ficar o seguinte. Eu não gosto de africanos que vão estudar na Europa e não voltam para a África. Ficam a investir muito dinheiro na Europa, esquecendo sua origem. Eu sempre disse que um africano nunca deve esquecer de onde vem. A África precisa de você. Orgulho-me de dizer. Eu sou africano e tu também deverias. O cantor e compositor angolano Gerilson Israel usou as suas redes sociais para aconselhar as mulheres a mimarem seus parceiros e não apenas esperarem por receber. Um jeito de aconselhar, Gerilson Israel escreveu o seguinte. Mulheres, mimem também os vossos damas. Não é só esperarem ser mimadas, já. Tudo bem que o titio cantou, mas tem coisas que só fazem sentido na música. Vocês têm que entender, meus amores. Mime mesmo também para a relação criar mais. Não estraga nada. Escreveu o Gerilson Israel. São essas as novidades que eu trazia para vocês. Deixem ficar as vossas opiniões para quem ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau, tchau.